Música Azul do da Rio aqui Me derramo deira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja e traz água com açúcar Já vem sentir assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar aqui na minha porta Fecha a porta Tá aumentando o sintoma E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago A zona do da Rio aqui Tem uma tonteira, traz uma cadeira que eu vou cair Cancela a cerveja e traz água com açúcar Já vem sentir assim Eu tenho uma doença que tem um metro e sessenta E acabou de entrar aqui na minha porta Fecha a conta Tá aumentando o sintoma E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja infarto Se for amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Amém!